Hello meus amores, tudo bom galera? Bom gente, o vídeo de hoje eu vou avisar uma coisinha aqui pra vocês Mas primeiramente eu queria agradecer aos 11k Eu tô muito feliz gente, aqui a gente já chegou a 11k Mostra para vocês né meninas Aqui a gente deve ter chegado hoje né, mas enfim Eu não sei porque meu canal tá crescendo absurdamente rápido gente É incrível, como assim Eu cheguei a 10k antes de ontem, não foi? Ou foi ontem? Ah nem lembro, mas enfim Cresceu muito rápido, eu lembro que eu acho que demorava semanas Pra gente chegar a 8k demorou um mês gente Assim, eu acho que meu canal agora, ele tá crescendo muito rápido Porque na época lá de, quando eu tava com 7k Meu canal tava crescendo muito devagar Aí do nada, eu chego e ele tá crescendo muito rápido Parece até que eu tô usando um aplicativo de conseguir inscrito assim sabe Sem pessoas que existem Enfim, mas de tão rápido que ele tá crescendo Mas enfim Queria né, avisar aqui pra vocês Que eu não voltava aqui no canal com Minecraft Há muito tempo Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma série de Minecraft chamada Casas Temáticas Bom gente, não tem a... Eu não fazia Minhas Casas Então, as Minhas Casas, tipo Eu não vou fazer... É assim, é como a série de Como Se Fosse Minhas Casas Só que em vez de Casa Normal Só que com outro molde Vão ser temáticas Ou seja, eu tô construindo uma de Patricinha Maravilhosa que eu achei muito fofa Minha cara tá, mas eu não sou Patricinha É... Que eu vou mostrar pra vocês Né, quando eu terminar Porque hoje eu vou terminar de fazer a casa Porque eu não terminei de fazer alguns cômodos E não fiz o teto ainda E é, né Eu vou terminar de fazer a casa hoje E aí eu vou gravar pra vocês E aí tipo Tô falando temática assim, sabe De Patricinha De Roqueira Mauricinho Mauricinho eu digo que é Menino Metido É... Mas o que? De gatinho, de cachorro De... Cuiper Gente, ó Vocês podem botar aí embaixo Sugestões de casas temáticas Que eu posso fazer, tá? Então foi isso Um beijo pra todos vocês E comenta aí embaixo Casas temáticas pra eu fazer E também se você gostou dessa ideia de série Então foi isso Um beijo e tchau Amo vocês E obrigada pelos 11k Que venha mais